Um homem foi agredido violentamente a pauladas no bairro Veracruz, em Governador Valadares. A vítima apresentava um corte profundo na cabeça. Alessandra Garcia tá de volta aqui pra contar informações. Ué, do que se trata essa agressão aí, ô Alessandra? Ei, Nico, olha, a polícia investiga essa situação, o que poderia ter motivado, já que o homem que foi agredido, ele não soube explicar o que poderia ter motivado essa agressão. Esse homem, ele foi encaminhado para a UPA, para atendimento médico, ele foi encaminhado com o traumatismo craniano. A situação aconteceu ontem e, de acordo com a polícia, foi a própria vítima que buscou ajuda junto a uma equipe da polícia militar que fazia as buscas, né, não busca não, fazia o trabalho ali, periódico, né, aquele trabalho de ronda militar ali pelo bairro Veracruz. O homem estava com muito sangramento na cabeça e também tinha um dos braços fraturados. Ele contou pra polícia que ele e a mulher dele teriam sido atingidos, agredidos, por quatro homens. A mulher dele teve fraturas leves, não precisou, né, de um atendimento mais específico, já o homem foi encaminhado com traumatismo craniano. E toda essa situação está a cargo da polícia que investiga o que realmente aconteceu e o que poderia ter motivado essa violência tão grande, Nico. É com você. É, e pancada na cabeça aí, né, traumatismo craniano, né, maldade, né. Paulada, uma coisa tão contundente, né, que vai aonde bate quebra no osso da gente. Misericórdia. Obrigado, viu, Alessandro. Paz para o bairro Veracruz. Paz para o bairro Veracruz.